Os milionários estão fugindo do Brasil. Não apenas do Brasil, de vários outros países do mundo. Pelo menos isso foi o que mostrou um levantamento feito pela plataforma Cupom Válido com dados da Estatista e da Henley Global. De acordo com esse levantamento, a gente consegue ver que o Brasil aqui ficou em sexto lugar entre os países com o maior número de saídas de milionários, com um total aqui de 2,5 mil milionários abandonando o país. Líder desse ranking, a gente tem a Rússia com 15 mil milionários fugindo do país. Nesse caso, a gente tem uma explicação um pouco mais óbvia, a questão lá da guerra da Rússia, da Ucrânia. A China tiveram 10 mil, a Índia a gente teve 8 mil, Hong Kong 3 mil, Ucrânia, obviamente também é um país que não precisa muito explicar nesse contexto que a gente viveu esse ano. Reino Unido, México, Arábia Saudita e Indonésia são os países com a maior saída de milionários. E quais são os países que tiveram a maior entrada de milionários? A gente passa aqui para essa outra parte da tabela, a gente consegue ver que esses países são Emirados Árabes Unidos com 4 mil milionários, foi o país que mais teve a entrada de milionários, Austrália, Singapura, Israel, Suíça, Estados Unidos, Portugal, Grécia, Canadá e Nova Zelândia. De acordo com a própria pesquisa, de acordo com a própria plataforma Cupom Válido, os motivos que mais justificam a entrada de milionários aqui no Emirados Árabes Unidos são a forte economia, impostos competitivos e mercado crescente em algumas áreas como, por exemplo, o setor imobiliário, petrolífero e turístico. E aí, de acordo com a própria pesquisa, abre aspas, as saídas decorrem geralmente pela busca por melhores condições para os negócios, sejam elas econômicas ou em relação à segurança. A gente não vai entrar no aspecto da segurança aqui porque a gente está no canal de investimentos, de economia e a gente vai focar nesses aspectos econômicos que explicam um pouco essa saída dos milionários dos países, focar em alguns dados aqui do Brasil. Eu separei aqui uma palavrinha para a gente falar que é a questão da mobilidade. Isso porque o fluxo de migração de milionários entre os países é um excelente indicador para a gente medir a saúde de uma economia. Como eles têm uma mobilidade muito alta, indivíduos com esse patrimônio acima de um milhão de reais, de dólares, eles conseguem, de fato, escolher quais são os melhores lugares para morar e também conseguem imigrar com uma facilidade relativamente alta. Então, vamos entender aqui um pouco esses aspectos, essas questões que estão praticamente expulsando os milionários aqui do Brasil. Separei aqui alguns gráficos para a gente analisar e o primeiro desses está relacionado com a questão de impostos versus a democracia liberal, nessa tradução mais ao pé da letra. Isso no ano de 2019. O que a gente consegue ver nesse gráfico? Aqui no eixo X, a gente consegue ver qual é a quantidade total de impostos que a gente paga em percentual do nosso PIB. Então, quanto mais impostos, maior vai ser o percentual do PIB. E aqui no Brasil, a gente consegue ver que a gente está aqui em 34,44% do PIB em impostos que a gente paga. Já o índice democracia liberal, ele é feito por uma empresa chamada Videno, que pega dados, por exemplo, de como são feitas as eleições, liberdade de expressão, direitos individuais e dos grupos minoritários, igualdade perante a lei, entre outras coisas. E aí, esse índice varia de 0 a 1. E quanto mais perto de 1, mais democrático é aquele país. E se a gente comparar o Brasil, que está mais ou menos aqui nesse gráfico, com outros países, por exemplo, da América Latina, como o Chile, o Peru, a Argentina, e até mesmo países como Armênia, Jamaica, a gente consegue ver que o Brasil está relativamente atrás em todos esses quesitos e que faria sentido para um milionário sair do Brasil e buscar outros países que estão em posições melhores nesse ranking. A gente não pode apenas comparar a foto de como está hoje, né? A gente tem que analisar como que está sendo a evolução ao longo dos últimos anos de cada um desses países. Eu separei aqui só do Brasil para a gente ter uma ideia que o Brasil está piorando, né? De 1990 até 2019, a gente está piorando nos dois aspectos. A gente está tendo cada vez menos democracia liberal e está pagando cada vez mais impostos. Ou seja, realmente faz sentido buscar países que estão avançando em relação a esses indicadores. E além de todas essas questões de ter cada vez mais pagamento de impostos, tem um outro fator que está relacionado a isso que está piorando no Brasil também, que é a questão da alta complexidade do sistema tributário brasileiro. Além da gente pagar muitos impostos, o sistema tributário é muito complexo. Se a gente olhar aqui nesse outro gráfico, para abrir uma empresa aqui no Brasil, dependendo do estado que você está, você vai pagar muito mais do que se você estivesse em outro estado. Para você abrir uma empresa aqui no Mato Grosso, você paga quase 10 vezes mais do que você pagaria no Ceará. E se a gente pega aqui a média do Brasil, a gente consegue ver que essa média do Brasil está acima da média dos BRICS e também da OCDE. Então a gente tem muito que avançar nessa questão de tornar empreendedorismo, a liberdade econômica, cada vez mais acessíveis para a população. Se é muito caro abrir uma empresa, a gente está inibindo que algumas pessoas consigam fazer isso e de fato o empreendedorismo que gera a evolução, o desenvolvimento de um país. E para piorar, depois de você abrir uma empresa, além de você ter todo esse custo para abrir a empresa, você também tem uma burocracia que vai consumir uma quantidade absurda de horas ao longo do ano, simplesmente para você manter a empresa aberta e continuar pagando os seus impostos em dia. Enfim, toda aquela estrutura dentro da empresa para te permitir estar de acordo com a lei. Porque aqui no Brasil é muito complexo também. A média de horas que a gente gasta no ano para a gente cumprir obrigações fiscais aqui no Brasil é de 1.493 horas. Isso é mais do que a média da América Latina, do Caribe, a média dos BRICS e também a média da OCDE. Então a gente tem muito que avançar em relação a esses critérios aqui no Brasil também para a gente reter esses milionários e incentivar cada vez mais o investimento na economia real, a abertura de empresas, geração de emprego. E aí tem alguns outros dados que na hora que eu fiz a pesquisa aqui para a gente entender um pouco melhor sobre esses critérios. Na hora que eu vi esses números, eu fiquei literalmente chocado. Esse próximo dado aqui é impressionante. A gente tem 36 alterações nas leis tributárias do Brasil. Aí você pode se perguntar, isso é o quê? Por ano? A cada 5 anos? Por mês? Não, isso é por dia. Por dia são feitas 36 alterações nas leis tributárias do Brasil em média. Em um ano, isso dá mais de 9 mil alterações. Isso é coisa de louco. Não tem como você ter um país sério que tem 36 alterações por dia. Não tem como qualquer tipo de pessoa estar por dentro de todas essas alterações a cada dia. Você passa a vida inteira só estudando essas alterações e nunca vai conseguir fazer isso tudo. Então não tem como exigir uma empresa de continuar pagando os impostos em dia, pagar os impostos da maneira correta, se você não dá condições para aquela empresa saber quais são as maneiras corretas de se pagar aqueles impostos. Isso tudo, a fonte é o relatório do Doing Business. Tem outra informação que é 70% das ações pendentes de execução judicial no Brasil estão relacionadas a questões tributárias. Então a gente vê aí todos os tribunais, enfim, toda aquela questão do judiciário do Brasil muito ocupado, sobrecarregado. 70% de todas as ações pendentes estão relacionadas a questões tributárias. Então o primeiro passo para a gente continuar, primeiro, a reduzir esse tamanho do judiciário, evitar que tenham tantas questões assim. E também até mesmo facilitar para as empresas, talvez seria reduzir a complexidade de todo esse sistema tributário que a gente tem aqui no Brasil. Um exemplo é os grandes países do mundo, os principais países do mundo, utilizam um sistema que é o imposto sobre o valor agregado. Eles pegam o valor agregado daquele produto e cobram um único imposto com a alíquota total ali sobre aquele valor que ele está pagando. Então quando você entra numa loja, por exemplo, na Europa, nos Estados Unidos, nesses países de primeiro mundo, o que você vê? Você vê que o preço de um copo é, por exemplo, 10 dólares, e você vê lá, vai pagar 10 dólares e vai pagar X de imposto. Então você vê o tanto que está ficando para a loja, o tanto que está ficando para o governo. Tem essa diferenciação, você sabe exatamente o quanto que está pagando de imposto e quanto está pagando no produto que você está levando. Aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil a gente tem uma infinidade de impostos. Na esfera federal a gente tem o IPI, que é o Imposto Sobre Produto Industrializado, tem COFINS, tem o PIS. Na esfera estadual tem o ICMS, que varia de estado para estado. Na esfera municipal a gente tem o ISS, que varia de acordo com o município também. Então o primeiro passo para a gente continuar evoluindo como um país é reduzir toda essa complexidade desse sistema tributário que a gente tem aqui no Brasil. E um bom primeiro passo talvez seria ter essa questão do Imposto Sobre Valor Agregado, que funciona muito bem em vários países do mundo. E outra questão importante que o relatório mostra também, apesar de ser um estudo, ele mostra para a gente uma possível sugestão de como melhorar em todas essas questões, que basicamente, signa lógica, faz muito sentido. Se você pegar as questões positivas de cada um dos estados aqui do Brasil e aplicar em todos os outros, a gente conseguiria evoluir a pontuação do nosso país como um todo em cada um desses aspectos. Então se a gente pegar, por exemplo, a questão da abertura das empresas, registro de propriedades, execução de contratos, obtenção de alvará de construção, pagamentos de impostos, que isso vai variando de estado para estado aqui no Brasil. Se a gente pegar os melhores estados em cada um desses aspectos e aplicar isso para o resto do Brasil, a gente conseguiria evoluir em todos esses aspectos aqui. Então é uma coisa que a gente pode pensar. E mais do que isso, a gente tem o dever e a obrigação de votar em candidatos que estejam alinhados com essas propostas que a gente está falando aqui também, que podem evoluir o país. E eu até fiz dois vídeos aqui no YouTube, né? Mostrando os principais planos do Bolsonaro e do Lula para as questões econômicas, para você entender um pouquinho melhor sobre o que cada um deles está falando para cada um desses topos. Por exemplo, pagamento de impostos, reforma tributária, o que cada um está propondo e como que isso vai afetar a economia. Vou deixar o link desses dois vídeos aqui na descrição para você conferir. Espero que você goste. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e eu te vejo lá. Um grande abraço e até a próxima.